Olá Marina, muito boa noite, viemos trazendo informações aí da área da segurança pública pra você no seu Boa Noite Cidade. Começando aí falando no resumo dos registros de ocorrências atendidos pela Brigada Militar de 23 a 24 de fevereiro, pelo 10º Batalhão de Polícia terceira companhia aí. Às 19h10 no bairro Rodrigues foi abordado um condutor de uma motocicleta sendo que ao solicitar a documentação do veículo e CNH foi constatado que o mesmo não era habilitado sendo assim tomado medidas administrativas e liberado após apresentar aí condutor para a retirada da referida motocicleta, né? após as 20h foi feito contato em alguns estabelecimentos comerciais para que os mesmos cumprissem orientações do decreto estadual sobre o Covid, onde está proibida a permanência de pessoas nos locais após as 20h. Os mesmos informaram que estavam aguardando os clientes terminarem de comer e só estavam fazendo teleentrega. Transcorreu aí sem normalidades, né? Também atualizações aí da Polícia Civil e Brigada Militar prendem uma arma de fogo, né? Com mandato de busca e apreensão em imóveis rurais. Na manhã de ontem, policiais civis e militares, né? Brigada Militar cumpriram mandatos de busca e apreensão em imóveis localizados na zona rural do município. O objetivo da ação foi apreender armas e munições dos investigados por realizarem disparos de arma de fogo e ameaça. Durante o cumprimento dos mandatos, foi apreendida uma espingarda calibre .28 e diversas munições. O suspeito não possuía registro de arma em seu nome, sendo enquadrado no crime de posse de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 12 da lei 10.826-03. Os objetos serão encaminhados para a perícia e servirão de elementos para a investigação, né? Das demais órgãos, atendimentos realizados pelo SAMU, pelos bombeiros, fiscalizações aí dos bombeiros em estabelecimentos também e demais de prevenção, né? A gente volta amanhã com mais informações da área da segurança pública pra você. Vamos lá. Vamos lá. Vai assombrar o som thor